Bom dia, gente! Começando aqui mais um vlog. Agora, eu acho que foi só um sete e meia aí, por aí. Eu coloquei pra despertar cedo, porque é minha aula de inglês. Começa cedo, começa às nove. E eu não tô nem um pouco afim de sair dessa cama aqui lá fora. Tá nublado, tá... tá frio. E aqui na minha caminha está quentinha, olha a minha caminha aqui. Não esquece, por favor, e deixa aí o seu like aí embaixo no canal. Também aproveita e se inscreva no canal também, que é de graça, entendeu? De grátis. Pra você não ficar por fora mais de nada. Eu vou dormir mais um pouco. Boa noite. Bom, pessoal, eu cheguei aqui mais cedo no inglês pra mostrar pra vocês que agora a gente tá em outubro. Mês das bruxas, tal. Halloween. E Halloween. E eu vou mostrar pra vocês o decoração que é muito top. Temos já de cara esse bichão que... Esse bichão que é imersão. Ele tem luz, ó. Não, não, é. Tem luzinha ali. Eu tenho luz dele, né? Aí quem tem é uma bruxinha. Ó, vamos ver o que ela faz. Nossa Senhora. Eu tô meio susso. Eu, hein? Para, meu. Não tô... O credo tá amarrado. Aí eu vi também um cara muito interessante. É o George, nem me conhecendo. Ó, esse daqui é... É meio tão lindo. Você já viu esse daqui? Aí eu tenho medo de mexer nele. Aí eu tenho medo de mexer nele. Olha lá. Olha lá, eu achei até a cabeça, mano. E aqui, calma. Tem essa câmera aqui também. Que ela faz isso. Tá desligada. Faz nada, ainda bem. As salas também estão todas decoradas. Tipo a porta, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, esse quadrinho, assim, tem... É, mexe? Vocês... Meu, tem um monte de quadrinho que você vai andando. Ele vai mexendo. Não é bom que existe. Você olha aqui. Tem um espelho lindo, quebrado, né? Sete anos de azar. Você tá suja com o bichão, hein? Pra te assustar. Você tá assim, simbelezando. A gente tá no banheiro, assim, tá nessas coisas. O bicho começa a falar. Aproveitando que eu cheguei mais cedo hoje, eu vou mostrar pra vocês as salas, os corredores, tudo mais. Tá tudo, mano. Tá tudo decorado com Halloween. Parece que a gente gostou das vezes mesmo. É, parece que as vezes mesmo. Porque elas comemoram bastante, gostam bastante do Halloween. Vende muito, sim. Muitos. Aí eu subi nesse caso, eu já tenho as salinhas, ó. Aqui, ó. Aqui é a sala dos pequenos. Não sei o nível, mas tem sala dos pequenos. Aqui também é outra sala de crianças. Aqui também é outra sala de crianças que já vim. A cadeira mais baixinha. Também tá tudo decorado. Eu vou mostrar pra vocês a minha sala agora, ó. Ó, tem o Halloween do Minecraft. Até minha t-shirt tá aqui na sala. Teacher, você quer aparecer no meu vídeo? A minha teacher, teacher Márcia. E vem ver a minha sala aqui, ó. Essa aqui é a minha sala, como vocês viram, dá uma apreciada aqui. E aqui tem outra sala. Que é a sala dos mais pequenos pequenos, que é tudo decorado. Tem brinquedo aqui também. Olha, tinha até os meus brinquedos na parede. Tudo decorado também. Essa aqui é a computer room, que é a sala dos computadores. E tem a cheia de laptops. Olha, olha os atores. E a gente faz vários joguinhos, vários exercícios no computador também. Ah, gente, agora vai começar a minha aula. Eu preciso ir pra sala correndo. Vamos lá. Vamos lá, bro. Acabou a minha aula agora. Todo mundo saindo também. Às 11 horas acaba. E é as horas que eu geralmente vou almoçar. E eu vou levar vocês pra comer comigo. Porque depois tem escola, de fato. E é isso aí. Vamos lá comer. E na escola, provavelmente, não vou conseguir gravar nada. Porque eu tô dentro da escola, estudando, né? Mas enfim. Vou tentar mostrar algumas coisinhas pra vocês no meu dia. Vamos lá, bro. Chegou aqui meu prato. Eu pedi um pancazo com um guaranazinho. Isso aqui é um pancazo, né? É pancazo, tipo um frango meio crocantinho. É frango muito... Aquele olho com aquele molhinho. É, muito bom. Gente, tem aquelas pessoas X no Instagram, né? Que eu não vou citar novas. Que pedem pras pessoas se inscreverem comentários com o nariz. Mas é muito difícil. Eu vou tentar escrever pro Minas Carol, ó. Ih, errei. Tá, vai ser do jeito que... Ó, sai um C. Pô, gente. Tá difícil, hein? Sucesso no Brasil, né? Caramba. Caramba. Bom, pessoal. Acabei de chegar em casa agora. Cheguei da escola, na verdade. Minha escola, tipo, minhas aulas, como eu estudo de tarde, acaba sempre 6h45. Todos os dias eu saio da escola 6h45 da tarde. Chego aqui em casa umas 7h30, porque a minha escola é um pouco longe da minha casa. Cheguei agora. Vocês viram que eu tô com a mala. Tive prova hoje. Não consegui gravar. Tirei minhas dúvidas com as minhas amigas. E aí eu fui... Belíssima. Eu vou jantar, porque eu tô morrendo de fome, cara. Vou ver o que tem aí pra comer. Acho que tem macarrão. Porque hoje é dia de macarrão. Nossa, mas eu queria muito, muito, muito estudar de manhã. Apesar que, assim, eu não gosto. Nunca gostei de acordar cedo, né? Esse eu acho que é o principal problema que os adolescentes enfrentam, entendeu? Não gostam. Nunca gostei de acordar cedo. Mas, cara, você vai ter a tarde inteira, Livrona. Ah, e também outra coisa que eu não tenho ainda, que a gente já tá no verão. E eu tenho que ir com blusão aqui pra escola, porque aí está frio, cara. Quando que o verão vai voltar? Mas, enfim, eu vou deixar minha mala aqui. Vou esquentar minha janta. A Chanel passou. A Chichata tá aqui. E agora vamos brincar com ela, porque ela está elétrica. Ela gosta desse daqui que faz barulho, ó. Vai! Vem aqui. Muito bem, muito bem. De novo, de novo, vai. Chum! Vem aqui, vem. Muito bem. Vem aqui. Muito bem. Agora tá aqui. Solta. Beleza, não quer soltar, não tem problema. Solta aqui. Gente, ela tá cansadíssima a Chachá. Ela tá aqui, ó. Ela tá comendo o bichinho dela. Olha, gente. Olha, gente. Essa daqui é uma bolinha especial. Essa aqui é uma... É um brinquedinho que você coloca a comidinha aqui dentro. Você abre essa bolinha, coloca a comida. E aí a Chanel, tipo, vai rolando a bolinha no chão. É, vai saindo a comida na boca. E aí vai saindo a comidinha. Mas, ó. Vamos... Ela viu que não tem comida, ela nem vai. Bom, pessoal. Antes de dormir, pelo menos uma vez por semana, eu passo alguma máscara facial pra cuidar da minha beleza. E no caso, eu tô aqui com a Sophie já, ó. Ela vai me ajudar a passar essa máscara aqui. Essa aqui é aquela famosa máscara preta que você passa e depois você tira tudo. Primeiro tem que lavar o rosto. Ó, então eu vou abrir a embalagem. Remoção de cravos, limpeza de poros, controla, eu sei dar. Eu olhei, eu olhei, eu olhei, eu olhei, eu não sei ler isso aqui. Como eu só tenho cravos aqui no nariz, vou passar, tipo, aqui no nariz, até aqui assim. Ai, meu Deus, o líquido é preto. Nossa. Vocês estão vendo essa cena maravilhosa? Eu vou passar... O outro... Parece uma cola, consistência de cola, sabe? Ah, quase errado. Se você fosse cola aí, eu cravo cola com a cola. É, mas tem que ser um produto especializado pra pele, né? Uma cola especial pra pele. Não vai chegar e botar cola de escola no seu rosto, né? Uma cola branca e uma cola transparente. Pode colocar em laulama e me enrolei lá na lama. Tá focando, meninas? Olha só que maravilhoso. Mas olha só como é que ficou. Ficou topíssimo. Você gostou? Agora sim, eu terminei a minha obra-prima aqui no meu rosto. Nossa, é de 20 a 25 minutos. Eu vou ter que ficar de 20 minutos aqui com esse negócio, até secar tudo. E depois eu vou ter que tirar. Então é isso. Eu vou esperar 20 minutinhos e quando der o tempo eu volto. Eu não vou ficar 20 minutos fazendo nada. Eu acho que eu vou ou liga a TV aqui do meu quarto, ou eu vou assistir uns videozinhos no YouTube, dar uma conferida aí nas minhas séries, né? Porque tá difícil, eu não tô precisando copiar muito bem as minhas séries. Ah, se vocês tiverem séries aí, deixem nos comentários séries que vocês estão gostando de assistir ou que vocês já assistiram e recomendam, tipo, pra todo mundo. Porque ultimamente já tô, tipo, bem no finzinho de todas as minhas séries que eu tô assistindo. E eu preciso de mais, mais séries pra assistir, pra consumir, pra ficar mais feliz, entendeu? Bom, pessoal, pelos meus cálculos já deu 20 minutinhos. Gostou com essa máscara, entrei no banheiro agora. Já começou a sair essa pelinha aqui, ó, tá vendo? Ai, não posso rasgar, né? Não saiu nada de crau, gente, não tô entendendo. Perto da bigota, tô doendo. Ai, é gostosinha até essa dor. Ai, é gostosinha até essa dor. Ai, ela vai se desmanchando sozinha. Nossa, aqui tá ardendo. Aqui tá ardendo. Ah, ó, 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 ó o barulho. Ai, 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 doeu. Ih, gente, não tá saindo nada. Enfim, galera, isso não saiu nada, nada, nem um cravo. Então agora eu vou lavar meu rosto, tirar essas partes aqui que ficou manchadinha. E aí eu volto aqui pra vocês também. Nossa, como a minha pele tá gostosa agora, meu. Tirou de fato a oleosidade, tá até, ó, normalzinho. Nossa, tá mó gostosinha. Fica assim, ó, noente assim, ó, passando a mão no rosto. Mas enfim, eu só fiz isso pelo menos uma vez por semana pra dar uma tratada no meu rosto, tentar tirar alguns cravos, porque nesse caso aqui não fez efeito algum, não tirou um cravo. Mas enfim, é isso, passam aí. Bom, pessoal, rosto hidratado e muito beautiful. Coloquei meu pijama já. Bom, enfim, eu vou dormir aqui. Estou aqui com a minha motorista. Já apareceu a motorista? Sim. A minha mãe. Estamos indo agora, nesse dia chuvoso, infelizmente. Estamos indo lá para o evento de lançamento do batom da Nina Secrets by MAC. Exatamente, estamos indo lá pro lançamento do novo batom dela com a MAC. Eu tô muito ansiosa, porque eu quero muito ver como é que ficou o resultado final e também quero muito testar e tudo mais. Então acompanhe tudo aqui no vlog, que eu vou mostrar todas as novidades. E depois desse evento, mais pra tarde vai ter uma masterclass, que a Nina aqui vai dando umas aulinhas sobre maquiagem e tal. E acho que é agora, mãe, que a gente vai aprender a se maquiar direito, entendeu? Depois dessa masterclass. Olha só como é que tá muito fofo. Hoje a gente tá aqui pra celebrar uma parceria de longa data, né? Com uma grande profissional e, acima de tudo, uma grande pessoa. Tão jovem, conseguiu um jeitinho todo dela. Genuíno, autêntico, batalhadora, comprometida, sensível. Se tornar uma das maiores influenciadoras digitais no mundo da beleza no Brasil. Nina Secrets. Nada mais merecido, né, gente? Ela tem chegado... Com vocês, Nina Secrets. Cada um de vocês que tá aqui é muito importante, faz parte da minha vida. Pode parecer exagero ou até bobagem, mas... Eu realmente coloco todo o meu coração e alma em cada projeto que eu me proponho a fazer. E essa foi uma jornada muito incrível e muito especial. Eu aprendi demais com todos os profissionais que eu encontrei durante esse processo, esse ano de expectativa da criação do Batum com a MAC. Apesar da MAC ser uma empresa gigante, eu me senti em casa com vocês. E isso não tem preço. Então eu agradeço mais uma vez. Desculpa, gente. Mas sim. Obrigada mais uma vez. E eu espero que seja um sucesso. Vai, gente! Vai, gente! Vou pegar agora a caixinha, o presentinho. Aqui, ó. Estamos aqui na Masterclass, estamos entrando. Gente, chegamos aqui já na Masterclass. Tem um monte de gente já. Olha só quanto é um telê. Estamos aqui na Masterclass já. Começou, tá começando, né? Gente, olha essa soma pink. Nossa, eu tô apaixonada. Você gosta de pink? É louco. Um pouco, assim. Se você quiser dar uma potencializada na cor e fazer com que ela dure mais, enfim, fique mais intensa. Usa um primer ou um pente pote. Eu vim direto nela. Primeiro, ó, eu passei essa sombrinha aqui, ó, que é bem clarinha. Passei toda a cálpebra só pra selar os coletivos. Pode fazer com pó também. Vim com a pink e só cliquei aqui, ó, nesse cantinho. Só. Depois desse. Essa caixa aqui que vem o batom da Nina. Vamos ver o que tem aqui dentro. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Primeiramente, olha só que linda que é essa caixa. Ela é durinha. Veio o famoso batom aqui no meio. E esse iluminador da MAC. Esse iluminador é muito lindo. Minera Liza aqui. Esse é o nome do iluminador que veio. A Nina até falou no Masterclass, que esse aqui era o iluminador favorito dela. E olha só como esse iluminador é maravilhoso. Ele brilha demais, demais, demais. Ele é muito lindo. Aqui está o batom. A58, arroba Nina Secrets. Gente, esse aqui é o batom da Nina. Assim, olha só que lindo que ele é. Ele é um rosinha, meio nudezinho. É sério, dependendo da pessoa que está usando, a cor do batom muda. Parece que é meio mágico, assim. É muito lindo. Dá até dó de usar. Oi! Dá até dó de usar. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, desse vlog da minha semaninha, né? A chanel está aqui dentro. Ela está com um pique. Ela quer que eu joguei assim pra ela, entendeu? Deixa um muito like aqui embaixo. Se inscreva no canal, que eu quero sentir, né? Pra eu voltar a fazer mais e mais e mais vlogs pra vocês. Beijo! Tchau! 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 Obrigado.